Rapaziada, o Vinícius Júnior, nos Jogos do Real Madrid, está chato demais, hein rapaziada? Ele está entrando na mente dos caras. Então se liga só nesse vídeo aqui, depois de causar uma confusãozinha ali no escanteio, olha só a carinha dele, hein? Segue aí o vídeo. E não sai, não? O Vinícius está pintando a mente dos caras, realmente. Olha a cara dele, olha. Eita o barulho dele.